O que é isso mano? O que é isso? Virar a igreja mano Virar de vento Virar de vento Fogo na igreja mano, fogo na igreja, volta, volta Vai, 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 vai Vai, vai, tem fogo na igreja aqui galera Vem, vem, vem Vai gordinho, vai Nossa mano Quem tá ai? Galera, tem gente ali O que é isso mano, o que é isso? Quem que é você? Quem que ta ai? O que é isso mano, o que é isso ai? O Thor, o Thor, o Thor, o o o O que é isso velho, volta, volta Sai velho, sai, 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 sai da igreja Sai, sai da igreja, sai da igreja, vai Vai, ta bem, ta bem O Thor, o Thor O Thor Mano pega ele... Pega ele...